Música O cabelinho na égua e com a camisa do Grêmio Música Música Deixa acontecer Música Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nossa casa vai eternizar E o bigode fininho, loirinho O corte disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho Dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso Gostam, gostam da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me caçam Tem uma black esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja, consome Bate de sede, porra, tu não é homem Calibidosa, só falo de ama Deve ser porque eu só dou com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck big, salve mano, pega Tudo azul Se é um carro faz voo Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Que é que sou imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma black esperando por mim Tem duas mac 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo um bim Magic game mano Mas eu sou um violeta Se tem o grança ele vai virar um animal Vem fazendo movimento Vem chucar, vai vendo Vem fazendo movimento Vem chucar, vai vendo Querem que se foda na chuva Te tacu, 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 tacu mesmo Se tu gosta de açaí Te prepara pra tomar Açaí 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 com paçoca, soca, 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 soca Não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vucu pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vucu pra sarra no nosso rabo Aproveita o vucu pra sarra no nosso rabo Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo O que é esse amor É que eu escolhi É que não sou Sou pouco DJ Paria o vucu Toma na parede Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite Toma banho de leite Leite Toma banho de leite Acabou a Quem é? É o anonimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda Então joga a bunda mostra tua competência Vai sentar no torno No torno No torno Vai 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 Toma pagode superada Então senta fada Olha o movimento da danada safada Toma essa taca na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Sem jantada Eu vou fazer um vídeo seu de 4 na minha cama É só tapão O bundão dessa piranha Eu vou fazer um vídeo seu de 4 na minha cama É só tapão O bundão dessa piranha É só É só É só tapão Pão 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 Então Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte ó Cai devagarinho até embaixo Olha o barulho da cama Hank 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 Olha o barulho da cama Hank 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 Hank